E aí docinho, beleza? Hoje eu tô aqui pra te ensinar como fazer uma base de alta cobertura, uma base pomada que tem aparecido muito aí essa dica no TikTok, no Instagram, então hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer isso muito fácil, muito rápido, tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora pro vídeo! Então gente, pra dica de hoje você vai precisar de um potinho pra você fazer a sua mistura uma base que você já tem o costume de usar, um pincelzinho pra você fazer a mistura e um pó, pode ser pó compacto ou pó solto, tá? No meu caso é um pó compacto, aí o que eu fiz? Eu usei uma escovinha pra ir soltando ele aqui em partículas bem pequenininhas, tá vendo? Mais ou menos uma quantidade assim que tá solto aqui é o que a gente vai precisar. Então eu já vou colocar aqui no potinho de uma vez. Agora eu vou vim com a base e eu vou colocar na quantidade que eu tô acostumada a usar normalmente. Agora é só misturar bastante. Se você perceber que a sua mistura ficou muito mole, você pode vim com um pouquinho a mais de pó e colocar. E se ficar muito duro, você vai colocar mais base. Vai ficar numa espessura de uma pomada mesmo, tá? Bom, gente, e o ponto da base vai ser esse aqui. Ela fica bem grossinha e vira uma pastinha mesmo, tá bom? Agora é só fazer a aplicação no rosto. Tchau, tchau. Bom, gente, essa foi a dica de hoje. E é o seguinte, dependendo do lugar que você morar, se tiver meio friozinho, você nem vai precisar selar a sua maquiagem. Eu mesmo nem precisei selar porque você vai ver que isso ajuda colocar o pó ali na sua base. Além de dar uma cobertura maior, vai fazer com que ela seque mais rápido. Fica bem legal, tá? Finalizei aqui a maquiagem e essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei nesse vídeo. Se inscreva no canal e ativa o sininho porque tem dica de beleza toda quarta-feira às 18 horas. Então, espero vocês por aqui. Quem testar a dica, me conta nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Super beijo e até mais. Tchau. Tchau.